Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cida Artes Crochê e eu venho mostrar para vocês hoje nesse vídeo a minha super produção aqui de panos de prato com barradinhos. Essa caixa, né, que eu havia comprado para estar guardando meus panos de pratos prontos, como vocês podem observar aqui, ó, nem tá dando para fechar direito, olha só. Porque eu confeccionei bastante, não sei dizer para vocês a quantidade de barradinhos que eu fiz e coloquei aqui na caixa. Mas eu vou estar contando agora juntamente com vocês e mostrando para vocês os barradinhos prontos. Vamos lá? Temos esse primeiro aqui, né, dessa garotinha aqui, olha, passeando com seu gatinho, bem despreocupada. Coloquei esse lindo barradinho aqui, com uma lindeza. Então, esse é o nosso primeiro pano de prato, né, com barradinho. O segundo, né, a mesma estampa, que essa estampa, ela é bem vendida aqui, as clientes gostam muito de panos de prato assim, com essas estampas assim, bem alegres. Esse aqui eu fiz o barradinho na cor rosa. Esse outro aqui, né, a mesma estampa. Aí eu procuro sempre colocar os barradinhos de acordo com as cores, né, que tem na estampa dos panos de prato. Esse aqui eu coloquei esse barradinho na cor uva. E como vocês podem observar, aqui no pano de prato também tem a cor uva, né, os detalhes. Então, super combinou, né? Vamos passar para o próximo. Agora vamos de corujinhas. Olha só esse casal, né, de corujinhas, que lindeza. Coloquei esse barradinho aqui, que tem a videoaula aqui no canal. Muito lindo. Tem para todos os gostos aqui, tá ok? As clientes podem ficar à vontade para escolher seus panos de prato, porque tem para todos os gostos. Tem esse outro barradinho aqui o mesmo, né? Só mudei a cor. E a estampa aqui é diferente. Essa outra estampa aqui, maravilhosa, bem colorida. Olha que lindeza esse aqui. Muito lindo. Aí coloquei esse barradinho. É o mesmo que eu apresentei nos outros, só que esse aqui tem a diferença, né, ó. Tem essa carreira aqui com os pontos quadradinhos. Temos esse outro aqui. A estampa do gatinho. Gatinho de olhos azuis. Aí eu coloquei esse barradinho aqui, combinando também, né, com a estampa, ó. Como fica lindo, né? Quando a gente faz coisas assim, que combinam, né? Harmoniosa, né? Cria uma harmonia, né, na peça. Essa cesta aqui de frutas. Eu coloquei também esse barradinho aqui, muito lindo. Fiz através da videoaula da minha amiga Marli, lá do canal Lá e Arte. Ela tem barradinhos maravilhosos. E cada dia ela tá postando lá novidade, né, em barradinhos. E vamos lá, né, acompanhar o trabalho dela pra servir de inspiração pra gente. Tem essa estampa aqui, né, da galinha com os pintinhos. Aí eu coloquei esse barradinho. Também bem fácil, né, bem simples. Esse outro aqui também, né, com frutas. Essa estampa com frutas. Eu coloquei esse barradinho lindo, que também tem a videoaula aqui no canal. Esse aqui é a mesma estampa, né, com as frutas. Mas o barradinho eu mudei, né? Fiz outro modelo. Olha só, gente, esse aqui, que lindeza. Né, eu fiz. Tem essa, esse... Essa cesta, não, né? É um... É uma fruteira. Com essas uvas aqui. Aí aproveitei, coloquei esse barradinho aqui, ó. Que super combinou esse barradinho aqui com os cachinhos de uva. Esse aqui eu mesma fiz, não peguei de outro canal, tá bom? É muito lindo esse barradinho. Esse outro aqui, né, essa estampa linda. Olha só, como o barradinho combinou, né, com a estampa. Barradinho laranja, combinando com a estampa. Mesma estampa, linda, né? Muitos detalhes verdes. Então, eu coloquei também esse aqui, né, com o barradinho verde. Olha que lindo. Esse é o verde bandeira. E a gente não tá nem na metade. Olha aí esse porquinho. Sempre gosto de comprar esse porquinho. Os clientes gostam muito dessa estampa. Aí coloquei esse barradinho aqui, nessa cor verde. Esse verde lindo. Aí tem essa estampa aqui também, né, a cesta de frutas. Aí eu coloquei esse barradinho aqui. Esse barradinho lindo. Na cor verde bandeira. Agora chegou os patinhos, né? Olha que lindeza. Bem diferente, né, essa estampa. Coloquei esse barradinho aqui. Na cor azul, né? Foi também lá do canal Laiarte. Eu gostei muito de fazer esse barradinho. Agradeço a minha amiga Marli, né, lá do canal Laiarte. E por sempre tá compartilhando lindos trabalhos, né? Lindos barradinhos. Pra gente que gosta de tá confeccionando. Os barradinhos nos nossos panos de prato. Passando pro próximo. Mais essa estampa aqui, né? Esse casal de corujas. Aí coloquei esse barradinho lindo. Combinando, né, com a estampa. E vamos de coruja. Aqui tem de tudo. Tem até uma abelha passando aqui, né? No vídeo. Querendo aparecer. Esse casal, né? De corujas. Lindo esse casal. Olha só que barrado lindo, gente. Olha que maravilha. As clientes vão se apaixonar. Com certeza, quando virem esse barrado, né? E a estampa também tá linda. Tão vendo, né, gente? Até a abelha tem aqui, ó. Ela tá aqui. Passando por aqui. Querendo aparecer. Essa estampa aqui, né? Que já mostrei pra vocês. Aí coloquei esse barradinho aqui, ó. Top das galáxias. Esse aqui é sucesso de vendas. Olha só. O brilho chama atenção, né? Todos eles feitos com a linha de polipropileno. E esse aqui, o diferencial é que tem o fio dourado, né? Então, as clientes vão amar. As clientes que gostam de enfeitar aí suas casas, né? Final do ano. Então, tem pra todos os gostos. Mais uma vez, essa fruteira. Aqui eu coloquei esse barradinho aqui. Bem simples, né? Mas muito lindo mesmo. Muito lindo. Tem essa outra lindeza aqui. Sapatinha. Olha que linda. Muito linda. Coloquei também esse barradinho aqui, ó. Esse é o barradinho top das galáxias, né? Olha o brilho. Fio dourado. Vermelho com fio dourado. Então, é isso aí, né? É pra cliente chegar e levar. Mais, novamente, né? Estampa dessa corujinha, né? Esse casal. Aí, coloquei esse barradinho aqui, bem simples. E muito lindo também. E vamos de coruja. Porque o que não falta aqui na minha caixa são corujas. Olha que linda. Aí, coloquei o barradinho top das galáxias, né? Que é o que tem o brilho. Olha. Maravilhoso, né, gente? Essa estampa, novamente, né? Linda. Linda, linda, linda de viver. Coloquei esse barradinho aqui. Também maravilhoso. Bem fácil. Não parou por aí, hein? Tem mais. Tem corujinha, novamente. Gente, olha só. Aquele casalzinho de corujas apaixonadas. Coloquei o barradinho combinando, né? Verde bandeira. E tem mais. O que não falta é corujinha dentro da minha caixa, né, gente? Olha só. Esse casalzinho lindo. Coloquei esse barradinho aqui. Lembrando, né? Mais uma vez, que todos eles são feitos na linha de polipropileno. Olha esse. Muitas frutas, né? Coloquei esse barradinho aqui, lindo e maravilhoso. Esse barradinho aqui, eu fiz através da videoaula da minha amiga, Claudilene Casa e Crochê. Esse barradinho aqui, ó. Top das galáxias também. Olha só. Tem brilho. Esse aqui é o verde com fio prateado. Tenho esse aqui. Esse aqui é bem lindão. Olha só. E grandão, tá? Olha. Que coruja enorme. Paz aos irmãos com amor e fé. Esse aqui é gigante. Gigante esse barrado. Ou melhor, o pano, né? O pano de prata é bem grandão. Eu coloquei esse barrado aqui. Muito lindo também. Olha só. E nesse aqui também eu fiz os detalhes aqui nas laterais, ó. Coloquei esse biquinho por toda a volta dele. Olha. Que maravilha, né? Esse daqui é grandão, tá? Esse aqui é bem grandão. Tem um outro aqui também grandão. Esse aqui, ó. Casal de patinhos. Coloquei esse barrado aqui também lindo. Olha. Que detalhes lindos, né? Também grandão esse pano. E tem esse outro aqui, né? Que é a barraca de frutas. Olha o barrado que eu coloquei. Aquele barradinho, né? De abacaxi. Ficou maravilhoso. Só que era pra mim ter colocado amalero ouro. Mas da próxima eu coloco. Pra combinar mais, né? Porque minhas clientes aqui, elas gostam muito de um barradinho vermelho, gente. Sai muito aqui. Barradinho vermelho. Novamente a patinha, né? Pintadinha. Com esse barradinho aqui, ó. Top das galáxias. Vocês estão vendo o brilho? Aí não tem como as clientes resistir, né? E esse aqui, que não é pano de prato, mas é uma passadeira, tá? Eu uni. Dois panos de prato. Eu uni. E fiz. Passadeira. Pode ser colocada na mesa, ou então na geladeira, onde a cliente desejar colocar, né? Essas tampas iguais. E é isso aí. Agora eu vou finalizar aqui pra mostrar pra vocês a quantidade dos panos de pratos, né? Que eu confeccionei. Então, pessoal, olha aí o total de 32 panos de pratos com barradinhos. Essa é a minha produção de pratos com barradinhos para pronta entrega. Então, se vocês gostarem aí desse vídeo, deixem aí o seu gostei e comentem aí o que vocês acharam, tá bom? Agradeço a todos pelo carinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí